Que o pessoal é um top forte para eles saírem de ali e quando chove é dificultado. Então, eu faço esse apelo ao nobre prefeito e ao secretário de obras sobre o serviço a ser concluído através do requerimento que vai entrar nesta Casa de Leis hoje. E eu queria falar também do desfile do dia 7 que será na quinta-feira em Telemacuborba. Então, a gente quer que toda a população se encontre lá. Que todos nós, vereadores, é crítico, mas temos que estar presente. E eu gostaria de fazer um pedido a todos os vereadores hoje desta Casa de Leis. Eu estou lutando para o Rio Araguaia e está faltando verba. A gente sabe que é dificultado o nobre prefeito com seu acordo, mas eu estou preencheando que se devolva esse dinheiro para me concluir aquela obra. Eu sei que cada vereador tem seu espaço. Me cede uma parte? Pode falar para ele. Pois olha, realmente lá na rua Rio Araguaia, a área onde a gente reside, realmente precisa-se urgentemente que se faça alguma coisa. Até a gente gostaria muito naquelas ruas que foram feitas, que os vereadores indicaram, que se o nobre vereador pudesse ter lembrado naquele momento também, indicado a rua Rio Araguaia. Obrigado, vereador. Pois é, mas a gente vem lutando. Mas o problema é o seguinte, que o temporal está vindo, a chuva está vindo, então a gente tem que tentar, mesmo com uma peneira com milhões de furos, a gente tapando um furo dele já é o bastante para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Então, a parte, senhor presidente, não pode falar. Vereador Renato Baena, eu quero reforçar, muito embora nós já tenhamos batido nessa tecla, e a prática aqui é de alguns vereadores, nesse sentido de estar a favor da devolução destes valores retidos aqui na Câmara Municipal, quase 3 milhões e meio, que eu digo que, na verdade, a preocupação e a justificativa de alguns vereadores é que o prefeito poderia usar isso politicamente. Pois bem, nós já estamos há um mês da eleição, esse dinheiro não será mais usado politicamente, mas ruas como Araguaia, Vitória Rege, enfim, várias ruas da nossa cidade dependem, de projeto pronto já, dependem desses valores para serem concluídos até o final do ano. E eu acredito, e eu acredito que nós estamos fazendo um bem para a comunidade, e esse não será usado politicamente como de argumento. Só um reforço a essa questão. Eu agradeço, porque não é só a minha rua, não é só a rua de um vereador, de todos nós vereadores aqui, pode ser contemplada com essa devolução. Então, é, todos, uma boa noite, obrigado pelo espaço. Faz uso da palavra o vereador Gilson dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, povo de modo geral, que estão nos agraciando com sua presença. O que me surpreende, o que me chama a atenção, esses projetos de leis, tem dois projetos, senhores vereadores, na casa de 3 milhões, 3 milhões, 148 mil, que estão indo para a demanda para o prefeito, para o executivo, tomar a iniciativa. Aí, a gente está vulnerável ao Facebook, levando pancada, dizendo que a Câmara não está, não quer abrir mão, não quer favorecer essa sobra que está aí. Isso que fica, às vezes, meio aborrecido por essa situação. Então, não são um projeto de lei, são vários, está na mão dos senhores vereadores. Aí, o executivo vem, vem à tona e coloca no Facebook essa situação. Poxa, então, que denome aos bois, porque tem pares aqui a favor, tem contra. Agora, realmente, não pode se fazer nada. Fazer o quê? Mas, também, tem que ter reconhecimento. Quanto a gente foi solidário, o quanto a gente foi prestativo, aí vai no Facebook e coloca certas informações lá que não condiz. Então, o vereador me permite uma parte? Toda. Eu até ia passar sem comentar isso, mas, além do Facebook, também no horário eleitoral. Na minha avaliação, é passível até de uma representação, até porque o horário, a propaganda eleitoral, para outro fim, que não é esse debate aí, que eu acho que é um tanto quanto doméstico, não teria necessidade do prefeito se utilizar desse subterfúgio para atacar essa casa de lei. Lembrando sempre que, no período que eu estou acompanhando os trabalhos, nunca nós tivemos uma Câmara tão solista, uma Câmara tão empenhada em atender os anseios da nossa comunidade. Nós tivemos casos aqui de vereadores que foram caçados, vereadores que foram presos, vocês lembram da história. E essa Câmara pode ter todos os defeitos do mundo, mas esse nós não temos. Nenhum de nós aqui tem as mãos sujas, nenhum de nós aqui usou indevidamente o dinheiro público. Agora, se falta competência, se falta capacidade para gerir o recurso, a culpa não é nossa. Bem, de fato, essa Câmara espera que sirva como exemplo, como modelo. Essa Câmara, desde que começou, nesse último período, está em harmonia e vai permanecer assim. Então, que o Executivo poupe os comentários com relação ao Facebook, porque não cabe a nós estar sendo julgado. A Câmara foi parceira, foi solidária, por último, está aí a Secretaria de Saúde, está aí como testemunha. A Câmara sempre está disposta. Aqui, como diz o prefeito, aqui também sempre tem. Então, espero que isso não volte a acontecer. E com relação a essa situação aí, espero que o povo do Teu Mocobor também mais conhecimento, faça uma boa leitura dos vereadores, porque são praticamente 200 vereadores. 90% são laranja, são amador, não tem preparo, muitos, por sinal, são alheio, nem daqui não são, caíram de paraquedas aqui. Então, que a Câmara, o povo do Teu Mocobor tome conhecimento, faça uma reflexão nesse sentido, inclusive com relação aos prefeitos. Veja quem tem conteúdo, quem tem coerência, quem tem preparo, quem é da base do governo, enfim, quem tem uma excelente reputação para administrar esse município aqui. São vários, vários candidatos, mas eu, de fato, me contento com o melhor, me deu por satisfeito com o meu candidato e o candidato é do governador. Bem, eu entrei com uma indicação para que seja feita uma interferência junto ao governo do Estado. Para que chegue até o governo do Estado, procure o DR e o DR tome a providência para que a gente consiga fazer uma rotatória no Instituto Federal. Porque alguns pais, senhoras e senhores, chegam, têm que dar um contorno lá na rotatória para poder retornar para casa. Porque ali é uma dificuldade muito grande para ter acesso para apanhar os professores, para apanhar os alunos. Então, eu estou pedindo para que o prefeito, junto ao governo do Estado, junto ao DR, tome a providência e uma vez por toda para que não venha ser necessário daqui 20, 30 anos, que tome a providência e faça valer e faça uma rotatória naquela escola técnica que seria de bom agrado, mas cedo ou mais tarde vai servir. Então, o que me chama a atenção nessa tribuna é essa rotatória que vamos estar pleiteando, vamos estar lutando, vamos estar buscando para que isso aconteça. No momento seria isso. Obrigado a todos. Boa noite. Faz uso da palavra o vereador Ezequiel Ligoski Betim. Senhor Presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, boa tarde a todos. Quando aqui os vereadores tocaram a respeito das ruas ali na área seta, olha, pessoal, a rua Marmoré, tem cada cratera ali, sabe? O pessoal já tem entortado, roda do carro, né? E tem acontecido acidente já de bicicleteiro ali cair, se machucar. Então, é um problema sério aquela rua ali. A gente tem cobrado, mas não está funcionando as coisas, né? Ali sempre, quando é tapado aqueles buracos, dá uma chuva e já vem o problema novamente. Então, ali também há necessidade de se fazer, né? Um asfalto decente, né? Senhor Presidente, o que eu vou dizer aqui vale para mim, para a nossa coligação e para os demais também. O que a gente está vendo na avenida ali, pessoal, um amontoado de cavaletes, né? E as pessoas têm cobrado a gente na rua, né? Como que pode, né? trancando a passagem ali. Então, eu quero pedir aos meus companheiros, né? Que seja da nossa coligação, né? Que cuidem do seu cavalete, que muitas vezes não colocam lá. Alguém vai e puxa, trancando a passagem ali dos cadeirantes, onde é que é a rampinha e também das mães com carrinho. E a gente vê em várias esquinas e está aquele amontoado de cavaletes, né? Eu tenho certeza que o nosso pessoal está cuidando o máximo possível para que isso não esteja ocorrendo, né? E eu mesmo, se tiver algum, pode ter certeza. A gente vai estar em cima para cuidar para que não esteja havendo essas críticas aí hoje na rua que o pessoal estão cobrando. Senhor presidente, outra coisa que nós deixa, assim, sabe, triste, né? Quando chega essa época da política, né? Os vereadores trabalharam, fizeram o melhor possível essa casa de lei e agora essas críticas infundadas, né? Nos Facebook. por que que não é falado das ambulâncias e do ônibus que foi comprado com o dinheiro que foi feito a devolução? Por que que não é falado também a respeito daquelas pessoas que estão fazendo as cirurgias com esse dinheiro que é devolvido das casas de lei? Então, senhor presidente, deveria não existir isso na política, né? Mas, infelizmente, parece-me que isso vai muitos e muitos anos. Agora, uma coisa eu digo. Pois não. Eu gostaria de pedir licença ao presidente. Eu acredito, nobre vereador, que esta casa de leis ela fez história. Ela fez história em Telemacoborba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Ninguém jamais fez o que esta casa de leis fez. Na saúde, em todas as áreas. E com esse dinheiro todo que nós já fizemos, jamais na história, no mundo inteiro, alguém fez. Que quando se fala em renovar, primeiro tem que dar crédito ao que ele fez. Renovar não é renovar, é dar crédito às obras que cada um de nós, vereadores da casa de leis, fez e ainda o faz. Até o final do seu mandato. O que eu quero dizer? Somos vereadores até o final do ano. O que eu quero dizer? Não é questão de partido ou política. Que esta casa de leis fez história assim. Qualquer lugar do mundo pegue aí e veja aí através do nosso site que a história de Telemacoborba já está registrada. Então, nobre vereador, eu estou te apoiando e deponho que nós somos histórias assim do Brasil e do mundo inteiro em Telemacoborba. Obrigado. Obrigado, vereador Renato. Pois é, pessoal, mas fazer o quê? Política. Cada um faz da sua maneira. Eu queria também, logicamente, fazer um agradecimento que o Alvo, que já está pronto aquela lombada ali no cemitério municipal ali da Bandeirantes, e agora ali, graças a Deus, acabou o perigo ali que o pessoal estava correndo risco ali de ser atropelado. então, graças a Deus, está feita a lombada lá e com mais segurança ali. Cia e senhor presidente. Boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador José Rinaldo. Sr. Presidente, novos pares, aqueles que nos nos prestigiam, eu rapidamente vou usar menos do que eu havia planejado, até porque eu preparei aqui um histórico a respeito da política no Brasil e para a gente chegar aqui em Telemacoborba, até para a gente entender um pouco como é que as coisas funcionam e ver que apesar dessa incipiência que é a nossa democracia, muitas coisas evoluíram, mas muitos ainda continuam como no início do século passado. Mas em função da quantidade de projetos que nós temos para votar, eu vou deixar para a semana que vem, mas eu quero rapidamente fazer aqui menção que ontem foi dia do pastor e eu quero aqui fazer uma saudação a todos aqueles pastores. Lembrando que pastor não é só aquele que atua na igreja evangélica, mas aquele que pastoreia todo o seu rebanho. Então eu quero fazer em especial aqui uma homenagem ao pastor da minha igreja, o pastor Juliano, que tem feito um trabalho extraordinário na igreja presbiteriana independente ali da Manoel Ribas, principalmente no que se refere aos jovens. Então a nossa igreja andava um tanto quanto precisada da presença dos jovens e o pastor Juliano teve essa capacidade e esse entendimento de trazê-los. Então eu quero aqui homenageá-lo, fazer essa homenagem a todos aqueles que se consideram pastores. Quero também me somar aqui ao presidente, aos demais colegas, na devolução do recurso para a PAI. Então eu estive fazendo algumas visitas essa semana e muitas pessoas me questionaram a respeito dessa questão. E aí deixar muito claro que sempre houve e haverá boa vontade por parte dessa casa naqueles projetos que sejam realmente de interesse da nossa comunidade. De mais, quero só deixar, falar aqui a respeito de calçamento poliédrico, lembrar que quando eu estive à frente da secretaria, eu fiz um levantamento de quantas ruas nós tínhamos ainda sem nenhum tipo de pavimento, naquela ocasião era 240. E fizemos em torno de 150, então restam um pouco mais de 80, 90 ruas. E boa parte delas já tem sim o projeto para calçamento poliédrico pronto. Então está meio caminho andado que a gente precisa só agilizar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Semana que vem a gente conversa um pouco mais. Muito obrigado, boa noite. Fazemos da palavra o vereador Sérgio de Souza Bueno. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu estou subindo nessa tribuna aqui, eu gostaria de agradecer ao executivo, na pessoa do senhor Álvaro Queiroz, aonde se iniciou a rua Colorado, lá no bairro Jardim América, onde a gente brigou tanto para que se saísse essa rua, e já temos aí o compromisso de mais a rua Santa Rosa, a La Prata e a Córdoba, uma em sequência da outra. Então, não sou um vereador que simplesmente só bate, então quando as coisas acontecem também, eu gosto de subir aqui e agradecer. Seria isso, senhor presidente, boa noite a todos. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangone. Agradeço a Deus, eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, os nobres colegas vereadores, aos que nos acompanham nesta Casa de Lei, sejam sempre todos bem-vindos à nossa comunidade que acompanha os nossos trabalhos. Quero começar reforçando no dia primeiro, agora, de setembro, foi o dia do profissional de educação física e eu, como um professor, um profissional de educação física, quero enaltecer o trabalho que a gente tem feito em defesa desta classe, não obstante as barreiras e das políticas públicas ainda que enfrentamos, mas os caminhos se abrem a cada dia e eu quero continuar sendo um desses batalhadores por esta categoria. Muito embora o dia primeiro também esteja ligado ao Corinthians, 102 anos, e eu não sou um corintiano, mas tenho um corintiano em casa, também vou prestar homenagem à nação corintiana, até porque com 102 anos o Corinthians conquistou o título da Libertadores tão sonhada, né? Aí os palmeirenses não vão gostar muito que estão aqui presentes, mas fica a nossa homenagem ao Corinthians. Muito bem. Também quero reforçar aqui o dia do pastor no dia 2, aos pastores da nossa comunidade, o dia do repórter fotográfico também foi no dia 4, no dia 2, e dia 9, aliás, o dia 5 agora é o dia da juventude e já, então, temos o dia 7 o dia da independência do Brasil, ao qual, creio que nós, na condição de autoridades constituídas, mesmo estando num pleito político, temos que nos apresentar junto às instituições e ao protocolo, sem fazer uso da palavra, evidentemente, mas prestar a nossa homenagem patriótica. Senhores, quando falo em educação física, eu comecei a fazer uma reflexão sobre os vários acontecimentos na nossa cidade e do trabalho que eu tenho feito enquanto desportista, enquanto educador, enquanto um aliado da qualidade de vida no nosso município. E, evidentemente, que eu quero deixar aqui a minha posição, porque entendo que eu tenho falado sobre espaços públicos e as necessidades de aumentar as atividades esportivas no nosso município. Temos aqui na nossa presença o secretário de Cultura, Esporte e Recreação e eu quero fazer um apelo. Durante os quatro anos que estive na divisão de esportes no setor operacional, o orçamento do município que era de 5 milhões de novecentos de 2005 a 2009, foi possível instituirmos vários projetos no nosso município. A desportiva, disputando campeonato estadual, o futebol de salão, instituímos o futsal feminino, colocamos todas as escolinhas esportivas, instituímos todas as modalidades esportivas de quadra, incentivamos os esportes de rua, criamos as ligas regionais, ligas internas, Copa Cidade, futebol de salão, futebol de campo, futebol suíço, esporte para crianças nos bairros, abrimos vários campinhos de terra, colocamos eucalipto onde nós ganhamos os postes da Clabin, muitos diziam que o eucalipto ia durar um mês, já fazem quatro anos que estão lá, ainda não apodreceram todos, mas já está na hora de renovar, as telas naqueles campinhos, estagiários, professores de educação física nos bairros, trabalhando as escolinhas nos campinhos de terra. Não obstante isso, com 5 milhões e 900, com folha de pagamento para os quatro anos, ainda reformamos o ginásio de esporte Bela Vista, ginásio de esporte Socomim, 80% dos ginásios de esporte de Sem Casa, reformamos paliativamente, embora paliativo, o ginásio de esporte Furtadão, o estacionamento do ginásio de esporte Furtadão, o ginásio do minicentro foi o que menos nós investimos, construímos o ginásio do BNH, embora inaugurado já em 2009, mas com orçamento de 2007, 2008, construímos e reformamos o estádio municipal, todo o setor de iluminação no estádio, gramado novo, drenagem, vestiários, e ficou faltando a parte hidráulica e elétrica da parte de cima das arquibancadas. Ainda construímos o CT Jair Neves. Muito bem, de 2009 a 2012, o orçamento de 5 milhões de 900 saltou para 11 milhões e 600. E eu sei que foi construído a Praça dos Pinheiros, ou, aliás, a quadra sintética que veio da Klabin e foi colocado no único campo de grama, que na época eu fui contra, porque o único campo de grama suíço que restava no município, historicamente, era a Praça dos Pinheiros. Mas eu não quero fazer críticas, eu quero fazer sugestões. Nós tínhamos uma prática. Os nossos esportistas jogavam nos campos de futebol de fevereiro a dezembro, mais especificamente a 10 ou 15 de dezembro. Durante o ano nós adquirimos todo o adubo químico, orgânico, e planejávamos para que a Secretaria de Obras colocasse o adubo químico, o adubo orgânico entre o dia 10 e o dia 20 de dezembro. E o campo ficava interditado até o final de janeiro. Pegava toda a chuvarada, no início de fevereiro estava um tapete a grama e todos jogavam o ano todo. Na época da seca e do inverno mantínhamos a irrigação com uma pessoa em cada campo, o seu zico lá no minicentro e o fumaça aqui na Praça do CT Jair Neves atrás dos prédinhos. Senhores, observando o campo de futebol dos prédinhos está interditado, foi tentado fazer uma renovação da grama, a grama morreu e eu quero fazer esse apelo. Vamos liberar este campo para que o público use, porque não há mais condições de recuperar aquela grama. Para que os grupos organizados que estão lá, olhe, nem a questão política, porque lá nos grupos organizados há de todos os segmentos políticos e partidários da nossa cidade. o fato é que não se recupera mais aquela grama. E eu quero fazer esse apelo para o prefeito, para o secretário, que libere o CT Jair Neves para os grupos organizados usarem e vamos nos planejar de hoje até dezembro. Vamos fazer uma emenda, uma suplementação de 30, 40 mil reais e vamos colocar a grama nova lá porque não tem condições, aquela grama já está cheia de praga, já foi o cal que não era para colocar cal já está impregnado naquele chão. Então, gente, mesmo que fique parado e interditado, não há condições de recuperar aquele gramado que está todo praguejado, sem condições de recuperação. Eu faço esse apelo para que analisem, façam esse estudo da liberação para que os grupos usem e acordem com os grupos organizados, com os professores que usam para as escolinhas de treinamento, em dezembro possamos ter já licitado a compra da grama, um novo gramado para que o próximo gestor público, o próximo secretário de esportes, possa bem administrar o patrimônio público esportivo que tem no nosso município. Permita uma parte, nobre companheira. Pois não. Quero dizer aqui ao nobre companheiro que eu tenho orgulho do grupo que eu brinco, o grupo lá onde está do veterano do Cama, do Telemico Borba. Então, se alguém não tem um conhecimento, visite a nossa associação, onde administra o nosso presidente, o seu Silvio, o seu lá da Proença, o TAC, que é o nosso diretor, veja como é que coloca uma grama, veja como é que funciona para plantar uma grama e crescer junto que nós estamos jogando todas as semanas e dar um tapete. se alguém não tem um conhecimento, um profissional qualificado para plantar uma grama, vá no nosso veterano lá que ele vai ter um conhecimento para que nós tenhamos um campo melhor. Eu fico triste mesmo, professor, de não ter o local onde o Cama brinca, onde vários grupos brincam, e ficam parados, e eles ficam fora da sua preparação de forma, do seu corpo físico. Que nós, depois que pegamos as idades, deveríamos estar preparados com o seu corpo físico para aguentar as pauladas desse mundo que vem com a deficiência de doenças, as coisas. Muito obrigado, professor. Mas eu acredito, se Deus quiser, aquele campo, não dá para brincar. Vamos ver meu campo lá e vamos ver a nossa diretoria como é que funciona. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, porque nós entendemos que quando plantamos essa grama, ela foi plantada no mês de dezembro, 45 dias já foi usado. Então, plantar a grama, a Secretaria de Obras já entende. Manter o gramado é uma questão, uma questão da organização, de sistematização, de planejamento. Eu queria falar também um pouco mais sobre esporte, por que que eu lutei para criar a lei de incentivo municipal ao esporte, a lei municipal de incentivo ao esporte e aonde que aconteceu os entravamentos e por que que não aconteceram. Mas eu vou reservar isso e, senhor presidente, para concluir, eu quero reforçar o meu aval para que o repasse das ervas em torno de 450 mil para o ginásio de esporte, fechamento do ginásio de esporte da APAI, até porque instituições na nossa comunidade que atendem a comunidade realmente com propriedade, colaboram, assistem ao poder público, como a Guarda Mirim, a APAI, clubes de serviço, promoção humana, enfim, pastoral da criança, clube de mães, asilo, são de nossa responsabilidade. E eu quero, enquanto líder do governo municipal, quero me empenhar nesse sentido, até porque sabemos que isso vai ter que passar por um crivo jurídico. Então, o prefeito municipal tem que observar essa questão jurídica se é possível agora. Assim como essa atitude dos 450 mil reais para a devolução nossa, ou, digamos, contemplando que não venha para, abrindo mão de vir para a Câmara Municipal, é da mesma forma que eu rejo os 3 milhões e meio que estão aqui para completar, nobre colega vereador, quando o senhor disse que faltam 80 ruas para pavimentação. Que bom que se nós pudéssemos contribuir e deixasse 2, 3, 5, 10 ruas apenas para o próximo gestor público. Muito obrigado. Tendo chegado ao fim o horário do pequeno expediente e dando sequência aos nossos trabalhos, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 078 barra 2012 que autoriza a abertura de crédito adicional de 250 mil reais para atender despesas com manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistente Social. Está em discussão o projeto. Com nova intenção de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 078 barra 2012. É o que temos de matéria na ordem do dia, senhor presidente. Como não há mais matéria escrita na ordem do dia, solicito o primeiro secretário a chamada nominal do vereador escrito para explicação pessoal. faz uso da palavra o vereador Hélio César. Senhor presidente, companheiros vereadores, primeiramente, senhores vereadores, quero aqui dar o meu sentimento a família do nosso grande amigo Monséis, sua esposa Silmara, senhor Jumzabo, que ontem perdeu o seu filho. Um jovem de 17 anos, uma pessoa que eu conheci desde pequeno, sempre junto comigo, moleque educado, do trabalhador. Quero que Deus confere com essa família e quero aqui fazer um apelo aos jovens, aos jovens que estão me ouvindo, não só os jovens, as pessoas também de idade. Senhores, esse Rio Tibajim já tem matado muita gente. Hoje eu estava pensando, será que nós, vereadores, nós podemos fazer um projeto que, pelo menos, quando a pessoa for no Rio, que leve pelo menos uma boia, leve um colete. Segundo, até onde eu sei, nós não podemos fazer isso. e peço aos jovens, a todos os pais, oriente seus filhos, que não é fácil, criar um filho, pode chegar numa idade, perder. quero que Deus aqui conforte essa família, as minhas palavras, tenho certeza que não vão atingir o coração deles, mas Deus vai tocar e vai dar força para essa família. senhores, na semana passada, eu fiz um agradecimento aqui dos pinheiros, que a gente teve uma luta que fosse cortada, mas eu esqueci, senhores, de falar de algumas pessoas e a gente tem que honra e mérito a gente se dá a quem tem. Pessoas que que tem comprometimento com o cargo que exerce, tem responsabilidade com o povo. Quero agradecer o Birajara, o gerente da Copel, o senhor João Maria, a engenheira Fernanda, que deram uma força muito grande para nós conseguir cortar esse pinheiro. Agradeço a eles em nome da população de Telemocoborba. Bem, também quero, senhor, reforçar aqui o pedido do vereador Neri Rafael Mangone, que aquele campo Jair Neves já tem alguns meses que está fechado. As pessoas que praticam esporte que estão vindo me procurar, ontem mesmo fui procurado por um esportista. E tenho certeza que o secretário Gilberto está pensando está pensando alguma coisa a respeito disso? Conheça sua pessoa. Nosso prefeito, senhores, mandou as pessoas que trabalhavam, que mantiam esses campos de futebol limpo, cuidavam, jogando terra adubada, molhando. Aí ele mandou as pessoas que trabalharam, pessoas com oito anos, dez anos ali, não sei porquê, eu achei que tinha que mandar embora e contratar outras pessoas. Hoje tem secretaria que a gente chega, tem oito, nove pessoas sentadas, senhores vereadores. Mas mandou aquelas pessoas, aqueles pais de família embora, para quê? não tem nada contra as pessoas que contrataram. Mas e aquelas pessoas que ele mandou embora, que ganhavam de setecentos a oitocentos reais por mês, que estavam felizes tratando a sua família? Outra coisa também, senhores vereadores, é, os banheiros, senhores vereadores, do minicentro esportivo, não tem zeladora, as pessoas vão tomar, vão no banheiro, é, não dá nem para entrar dentro do banheiro. E uma situação também, senhores vereadores, acredito que o secretário Gilberto Estrema não tem nada a ver com isso, até porque assumiu, não tem um mês, aonde que todos vocês estão cientes, conscientes, que quando foi para inaugurar aquela praça, a praça ali, o seu site da praça, o secretário colocou que seria a ordem rotativa. Aí, senhores, dois meses, três meses depois, já aí começa, já aí tem ordem fixa algumas secretarias da prefeitura. Aí, eu acho assim, senhores, se for direito para o nome, direito para todos. Aí, as pessoas que pagam o nosso salário, que deveriam ter a prioridade primeiro, aí eles têm que acordar às cinco horas da manhã para tentar pegar uma ordem ali. Pessoas que trabalham a semana inteira lá em Serraria, na Cuiabim, no comércio aqui da nossa cidade. Ô, senhores, por que fazer isso aí? Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é... Isso aí é... Isso é... É alguma coisa que a pessoa... Por que está pensando... Está pensando em fazer sacanagem com os outros? Serra com isso daí. Para mim é isso. Putz, senhores, a gente sobe aqui, nessa tribuna, eu não... Jamais a gente... Eu estou falando... Eu acho que todo pai de família, tudo trabalha. Tudo precisa, tem família para cuidar. Tem sua responsabilidade. Tem coisa que a gente não entende. Viu o vereador? Renato Baiana, falou de sua rua, vereador Ziquel, vereador Sérgio. Nós fazemos indicação em rua, fazemos requerimento, não dá para fazer porque não tem verba. Para nós nunca tem verba. Aí, senhores, aparecem pessoas que agora é candidato a vereador, candidato a vereadora, vai numa reunião numa rua e fala assim, não, eu vou mandar fazer essa rua. Rua projetada que não tem nome, daí sai. Então, senhores, o senhor, presidente, nós devemos dar uma pegada, viu? E mais respeito também com a nossa pessoa. Até porque eu sei respeitar as pessoas. Agora, quem não me respeita, eu não respeito ninguém. Eu aprendi de berço, senhores. Eu não tenho faculdade, minha faculdade foi na vida. E muitos que têm faculdade, senhores, parece que não adianta nada. É pior. Só faz errado. Eu erro, porque eu sou humano. Então, senhores, senhor presidente, tem que ter respeito. Quando o secretário Alvo Coroca, eu levei uma pessoa lá esses dias, falar com ele numa rua, é, mas o dinheiro da Câmara está lá, os senhores, os senhores, o vereador sabe que o dinheiro está lá, vocês, né? Então, se tem alguns, vereador segurando. Só que também, a gente tem que lembrar, o senhor prefeito, tem que lembrar o secretário, que a gente, nós conversamos com ele, por ele fazer um projeto para reformar aqui a Câmara, fazer um aumento, e até outros, e até outros, senhores, não aconteceu nada disso. Aí nós, vereadores, estamos errados, nós estamos fazendo errado. Ó, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que nós, dez vereadores, não devemos sentar, viu? E cada um, falar uma situação ali, não, vir nessa tribuna, falar uma coisa, depois, ali, dez minutos depois, voltar para trás. Ninguém é obrigado a falar nada. Mas se falar, senhores, tem que ser o homem que cumprir. eu não costumo, senhores vereadores, fazer cortesia com o chapéu dos outros. Eu trabalho. Então, senhor presidente, eu acho que passou da hora de nós, dez vereadores, sentar e ver o que está acontecendo. mas eu respeito com essa casa aqui, porque essa casa tem feito seu papel. Eu vou fazer três anos e oito meses, senhores. Eu não perdi uma sessão ordinária. E extraordinária, eu vi em todas. e tenho certeza que a maioria dos senhores também. Aqueles que faltaram, os senhores, tinham compromisso. Porque foi comentado aqui e falado. Então, senhores vereadores, vamos esperar o quê? O que nós estamos esperando? Então vamos dar uma sentada e vamos conversar. Chamar o prefeito para... O que que está acontecendo? Trabalhou, gente. Quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou, não trabalha mais. Agora fica aí usando o Facebook, usando não sei o que lá, para falar de vereador, que o vereador não quer devolver dinheiro, que o vereador não quer fazer isso. Para com isso, gente. Vamos crescer um pouco. Vamos mostrar trabalho para a população. Agora fica neguidindo a imagem de um, falando do outro. Isso é a coisa mais feia do mundo. Trabalho. Vamos sentar. Sentar todos. Os vereadores, sentar o prefeito, a prefeita. Aqui nós podemos ajudar. Se tiver alguma coisa que nós podemos ajudar, vamos ajudar. Por ser político, agora, se é que por ser político, agora todo mundo vai... Chega na hora, daí começa a falar isso, falar aquilo. E eu sei que tem muito negro sem vergonha que só vive fazendo isso. E eu vou falar um negócio para vocês, senhores vereadores. Eu não entrei nessa casa para brincar com ninguém não, viu? E também não vou deixar ninguém brincar comigo. Certo? Eu procuro andar na linha. Eu procuro fazer as coisas certas. Então, senhor presidente, vamos sentar os dez vereadores. Quem quiser sentar também, senhores, quem não quiser, se for o dois, três, quatro, estou falando quem quiser sentar para ver o que está acontecendo. Vamos chamar o prefeito para conversar? Senhor presidente, estourei um pouquinho no tempo, senhores vereadores, munícipes que nos prestigiam, boa noite a todos. Não temos mais nenhum inscrito, senhor presidente. Como não temos mais nenhum inscrito? Senhor presidente, questão de ordem? Pela ordem, vereador Ney, antes do encerramento, obedecendo a prerrogativa do artigo 133 do regimento interno desta Casa de Leis, solicito a possibilidade da sessão, de uma sessão extraordinária para que possamos votar em primeiro turno os projetos 77, 077, 082, 83 e 084, os três últimos que referem-se à readequação financeira ao enquadramento do plano de carreira de servidores para a folha de pagamento. Conforme o requerimento 133 do regimento interno desta Casa, coloco então em discussão o requerimento verbal do vereador Ney Rafael Mangoni, para que logo em seguida possamos votar em primeiro turno o projeto de lei 077, 082, 083 e 084. está em discussão. O novo interesse de discutir está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam levantando as mãos. Aprovado. Então, vamos encerrar esta sessão. Logo em seguida votaremos então estes quatro projetos onde três deles vêm para contemplar o plano de cargos e salários dos servidores públicos. Também, antes de encerrar esta sessão ordinária, foi falado bastante aqui sobre a PAI. a PAI nos procurou, trouxe um projeto, um ofício, nos pedindo uma ajuda para terminarem a sua quadra de esporte. Segundo a PAI, quando está frio, as crianças não podem usar a quadra, principalmente na parte da manhã. E também, além de fechar a quadra, eles querem fazer, tem dois prédios, duas construções ao lado, fazer o segundo andar, fazer uma copa, uma cozinha e também transformar aquele local em um salão de festa. Nos finais de semana, onde poderão locar esse local para as festas e também, durante a semana, durante a noite, locar para o pessoal jogar futebol. Dessa maneira, terão os amigos da PAI que vão estar ajudando a PAI para que a PAI possa ter um pouquinho mais de arrecadação. Eles trouxeram ofício para esta casa, conversamos com os vereadores, comentei com eles se houvesse o prefeito concordasse, porque todo o dinheiro da Câmara tem que ser devolvido aos cofres públicos, ao cofre geral. Se o prefeito concordasse, nós abriríamos mão, dia 18, de 454 mil aproximadamente. Seria a verba que nós temos. Por que nós abrimos mão? Esse dinheiro, ele vem, depois de ele entrar na conta da Câmara, as sobras, nós temos que colocar neste projeto de construção da Câmara. a lei assim determina. Então nós abrimos mão, ele não vem, o Tribunal de Contas assim nos orientou. Tanto que no ano passado nós fizemos devolução para a saúde, este mês, no início, ou melhor, no mês passado, há umas três semanas atrás, também abrimos mão de 421 mil para a saúde. E agora estamos abrindo a mão para a PAI. Então nessa reunião o prefeito, a PAI fez uma reunião, me convidou, eu fui lá na reunião deles com o prefeito, colocaram toda a posição ao executivo, e eu coloquei que todos os vereadores concordavam. Aí estamos oficializando agora, assinado pelos 10 vereadores, abrindo mão se esse dinheiro for exclusivo para esse pedido da PAI. O prefeito colocou que vai ver juridicamente, porque existe convênios da PAI que esta casa desconhece, no sentido que há convênios internos que tem que ser visto esses convênios também, esta possibilidade. Então amanhã mesmo nós iremos protocolar o nosso ofício, a PAI Merigotes que protocolou hoje, para que se faça uma análise jurídica em respeito aos convênios para essa possibilidade. Havendo essa possibilidade, esta casa no dia 18, deixa de vir para os cofres dessa casa, em torno de 454 mil, onde nós abrimos para a PAI para que eles possam assim terminar aquele ginásio de esporte, e dessa maneira eles possam fazer, logo após concluída essa obra, eles possam fazer uma maneira para que eles possam também ter um pouco de receita para a manutenção da instituição. Todos os vereadores assinaram, amanhã protocolamos, a vereadora Fátima por problema de saúde hoje nos fez presente, mas amanhã vamos entrar em contato com ela para que ela possa assinar e amanhã mesmo vamos fazer esse protocolo. Então, eu vejo que esta casa mais uma vez é uma casa madura, onde entre as verbas do ano passado e deste ano foi em torno mais ou menos de 1 milhão e 800 mil somente para a saúde, abrimos mão de colocar nesta conta da Câmara para construir. Quando o prefeito faz crítica que a Câmara não quer devolver esse dinheiro, verbalmente nós fizemos um pedido para ele que se houvesse possibilidade de reformar a Câmara nós abriríamos mão desta verba. ele pediu para que fizesse oficializar se fizemos juridicamente essa possibilidade aí ele pediu para oficializar onde nós pedimos um engenheiro e um arquiteto e durante toda essa negociação o engenheiro e arquiteto tiveram três vezes aqui na Câmara onde os senhores vereadores acompanharam, mostraram há um mês atrás o arquiteto esteve aqui com um projeto pela metade. Então vocês vejam de janeiro até agora nem o projeto arquitetônico como que vamos fazer uma devolução daquilo que nem nós não sabemos e são três milhões e trezentos mil então jamais nós precisamos ter os projetos arquitetônico elétrico estrutural precisamos ter tudo como que vamos liberar o dinheiro se nós não sabemos como que vai ser se vai ser aprovado eu preciso trazer os vereadores que os vereadores vejam o projeto vejam se é este o projeto que realmente queremos então só para vocês terem uma ideia até agora nem o projeto arquitetônico ainda foi terminado e segundo o próprio secretário Maico secretário de planejamento colocou que não teriam pessoal nem para fazer os projetos uma vez falou diante do prefeito o prefeito determinou junto com todos nós que desse prioridade mas porém até agora nem o projeto foi apresentado então a razão é isso que está essa discussão no facebook mas essa casa não está enrolando ninguém essa casa está prezando pelo dinheiro público pelo dinheiro que é da população então até agora nem o projeto arquitetônico foi apresentado durante todos esses meses então só queria colocar isso já que tocaram nesse assunto e estamos aguardando então que traga esse projeto arquitetônico para que nós possamos avaliar que nós precisamos mostrar como que vai ficar que não podemos chegar a um aqui desta maneira sem saber como que vai ficar precisamos de uma documentação para passar para a mesa diretora para passar para os vereadores para que assim possam verificar então só quero comentar a respeito desse assunto eu não tenho comentado porque eu não sou criança para ficar em facebook brincandinho de fazer política senhor presidente eu posso como líder do prefeito ter o meu posicionamento em razão da sua fala pode sim senhor eu entendo de uma maneira diferente senhor presidente no seguinte sentido muito embora todas as questões tem que serem oficializadas esse é um valor por nós criado uma lei para a construção e reforma da câmara em conversa com o prefeito municipal e eu tenho esse mesmo entendimento me perdoe prefeito diz sentamos oficialmente por duas ou três vezes com todos os vereadores e eu me comprometi com a reforma da câmara com a readequação para os 13 vereadores segundo o prefeito a preocupação dele é no sentido de que não que esse dinheiro possa ser usado em período eleitoral mas que possa ser usado por ele dentro do período de gestão dele e o que ele diz é o seguinte uma vez que existem os trâmites e a burocracia informa nesse questionamento a respeito do projeto a observância do prefeito é que os funcionários da secretaria de obras estariam fazendo essa reforma e essa readequação por isso que ele diz que não vou questionar as posições no facebook por isso que ele diz o seguinte uma vez que ele se comprometeu enquanto autoridade executiva ele esperava que os vereadores colocassem seus valores à disposição para uso em projetos de benfeitorias e obras da comunidade e me perdoe eu também entendo dessa forma penso que nós temos que confiar no administrador público até porque ele não tem interesse na sua própria reeleição ou algo dessa natureza e se nós nos colocássemos este valor à disposição do executivo ficaria sobre ele a responsabilidade da reforma da câmara creio que ele não ia querer passar por essa questão de dizer que recebeu os valores nossos e não cumpriu com a palavra dele essa é a minha posição pela ordem senhor presidente vereador Sérgio eu também gostaria de contribuir falar aos nobres vereadores no início de 2011 nós também tivemos a palavra do senhor prefeito a respeito dessa mesa diretiva uma palavra que também não foi cumprida foi descumprida semana retrasada então eu como vereador e como pessoa eu não posso acreditar numa pessoa que descumpriu a palavra pela segunda vez e dá uma terceira chance senhor presidente então eu como vereador eu me coloco ainda na minha mesma posição da não devolução nesse momento de devolver sim para o próximo prefeito para que seja investido priorizado principalmente na área de saúde porque uma vez é inocência a segunda vez daí já é por ser meio tantã mesmo de fazer isso então eu não sou tantã sou inocente mas tantã não senhor presidente então a minha a minha palavra é a não devolução desse dinheiro está bem guardado e não se preocupe que não vai ser usado e vai ser devolvido para o próximo prefeito se Deus quiser e a reforma da câmara se o novo colega a reforma da câmara se for o caso nós fazemos vamos fazer então fazemos nós mesmos bom senhores senhores só quero colocar então conforme requerimento verbal do vereador Neri Rafael Mangoni então convoco os senhores vereadores para assim que terminarmos essa reunião iniciamos a outra em votação de primeiro turno do projeto 077 082 083 084 nada mais constando encerro essa sessão e convoco então os vereadores para logo em seguida possamos fazer as votações desses projetos obrigado a todos obrigado a todos Obrigado.